Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor ou professora de sala, assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e ler e escrever, e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então, vamos lá! Atividade 12.1 Quais são os brinquedos e as brincadeiras que você mais gosta? Nesta atividade, iremos fazer um levantamento de dados sobre os brinquedos preferidos pelas pessoas de sua família. Atenção à leitura das questões 1 e 2, presente na página 72 do livro. Sequência 12 Brinquedos e Passatempos Atividade 12.1 1. Qual é o seu brinquedo preferido? 2. Quais são os brinquedos preferidos de sua turma? Para realizarmos esta atividade, será necessário fazermos uma adequação. Você irá substituir os brinquedos preferidos da turma pelos brinquedos preferidos da sua família ou amigos. Vamos lá! Agora é com você! Responda as questões 1 e 2. Agora vamos para a questão 3, presente na mesma página do livro. 3. Que tal fazer uma votação em que cada criança escolhe um único brinquedo e anotar os resultados? Nesta questão, você fará uma votação com familiares ou amigos sobre quais são os brinquedos preferidos por eles. Em seguida, você preencherá a tabela colocando na primeira coluna o nome dos brinquedos mencionados por seus familiares. Promova uma eleição com todos os familiares ou amigos para selecionar os brinquedos favoritos, registrando os votos na segunda coluna. A contabilidade total desses votos deverá ser registrada na terceira coluna. Após isso, responda os itens A, B e C. Neste momento, você deverá analisar a tabela que preencheu na questão 3 e responder os itens A, B e C que acabei de ler. Com a tabela preenchida, esta análise fica fácil, não é mesmo? O que você achou do trabalho de pesquisa e análise de tabelas? Espero que você tenha gostado. Atividade 12.2 Na atividade anterior, foi feita uma votação sobre os brinquedos preferidos e os dados foram apresentados em uma tabela. Responda, quais são as características de uma tabela? Se respondeu que são linhas e colunas, onde armazenamos as informações e as variáveis, o título da tabela e a fonte, você acertou. Será que existe outra forma de apresentar essas informações? Você já viu informações registradas em gráficos? Como poderia ser esse gráfico? O que deve conter em um gráfico? Vamos aprender tudo isto nesta atividade. Preste muita atenção agora à leitura da questão 1, presente na página 73 do livro. Atividade 12.2 Em outra turma, também foi feita uma votação para saber quais os brinquedos preferidos. Os resultados desta votação estão apresentados a seguir. Nesta atividade, também foi realizada uma pesquisa sobre os brinquedos preferidos de uma determinada turma. Só que neste caso, no momento de organizar as informações coletadas na pesquisa, eles escolheram apresentá-las em um gráfico, diferente do que você fez na atividade anterior, onde você apresentou as informações em uma tabela. Atenção à leitura da segunda questão. 2. Cada cartão representa o voto de uma criança. Responda. A. Quantas crianças votaram em boneca? B. E em bicicleta? Qual o brinquedo que recebeu apenas dois votos? D. Quantas crianças participaram da votação? Nesta questão, você analisará o gráfico, refletindo sobre os brinquedos escolhidos e a quantidade de votos que cada brinquedo recebeu. Cada cartão nas colunas do gráfico representa o voto de uma criança. Essa informação é muito importante, pois nos revela que cada criança votou uma única vez. Após você analisar a pesquisa dessa turma, que está representada no gráfico da questão 1, responda aos itens A, B, C e D. Bons estudos! Atividade 12.3. Você gosta de ler? Que tipo de livro você gosta de ler? Quantos livros você já leu este ano? Nesta atividade, iremos analisar informações apresentadas em um gráfico, que foram levantadas com perguntas como estas, que acabei de fazer para você. Preste muita atenção à leitura da questão 1, presente na página 74 do livro. Atividade 12.3. 1. Quatro amigos se reuniram para conversar sobre o livro que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Novamente, iremos analisar um gráfico. Esta pesquisa é sobre livros lidos por quatro amigos. Vamos ver se você está compreendendo o estudo com gráficos. Para isso, vou fazer algumas perguntas. Responda. Qual é o título do gráfico? Se você respondeu livros lidos, você acertou. Que informação você tem relativa a Juliana? Juliana foi a criança que mais leu livros. Ela leu 11 livros no total. Qual a fonte do gráfico? A fonte sempre está escrita em letras pequenas, abaixo do gráfico. Neste caso, a fonte é dados obtidos por Juliana. Neste momento, iremos para a questão número 2. 2. Responda. A. Quais os nomes desses amigos? B. Quantos livros Enzo leu? C. Quem leu mais livros? D. Que menina leu mais livros? E. Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? F. Quem leu mais de seis livros? Agora que você analisou o gráfico na questão 1, você deverá responder os itens A, B, C, D, E e F. Reflita sobre a pergunta realizada em cada item e busque no gráfico a resposta por ela. Atividade 12.4. O que você entende por adicionar e por somar? Adicionar e somar tem o mesmo significado? Em matemática, a palavra adicionar tem o mesmo sentido de somar, juntar. E se fossem uma receita, por exemplo, a palavra adicionar tem o sentido de misturar, acrescentar. Preste atenção à leitura da questão 1, presente na página 75 do livro. Atividade 12.4. 1. Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Em cada círculo da figura é preciso escrever uma adição que tenha como resultado o número escrito no centro, que é 10. Escreva-as. Nesta atividade, você preencherá em cada círculo uma adição que tenha como resultado o número indicado no centro da figura, que é 10. Vou te dar dois exemplos. 9 mais 1 e 8 mais 2. Ficou fácil agora, não é mesmo? Agora é com você. Vamos continuar a leitura da questão. E se o número escrito no centro for 9, quais adições podem ser colocadas? Este item é semelhante ao item anterior. O mesmo procedimento deverá ser realizado nesta segunda situação. Você deverá escrever nos círculos adições que tenham como resultado o número 9. Muito bem. Atividade 12.5. Você sabia que os jogos, além de divertir, também são importantes para a nossa aprendizagem? Sim! É possível aprender brincando e os jogos colaboram muito com isso. Reflita e responda. Você acha que os jogos possuem regras? Quando você participa de um jogo, é importante saber as regras? Por quê? Todas essas perguntas serão respondidas nesta atividade. Para realizar esta atividade, você deverá, junto com o adulto responsável, recortar as fichas presentes no anexo 2, atividade 12.5, presente em anexos, no final do livro EMAI. Agora, irei ler a questão número 1, presente na página 76 do livro. Muita atenção! Agora que você já foi na página das cartelas citadas na questão, se são anexos, e recortou o anexo 2, podemos iniciar a atividade. Este jogo deverá ser realizado com alguém da sua família, já que estamos em um período de isolamento social. Atenção à leitura dos itens A, B e C desta questão. A. Embaralhem essas cartelas com os números virados para baixo e cada um sorteia 5 delas. B. Na primeira rodada, cada um coloca uma de suas cartelas sobre a mesa, diz o resultado da operação indicada em voz alta e ganha 10 pontos, aquele que apresentar o maior resultado. C. Repitam o procedimento até que acabem as cartelas. Será o vencedor quem obtiver mais pontos. Acabamos de fazer a leitura das regras do jogo. Todo jogo precisa possuir regras. As compreensões dessas regras são importantes, porque são elas que definem a funcionalidade do jogo. Você deverá recortar as cartelas com adições e, em seguida, deverá embaralhá-las e colocar as cartelas com as adições viradas para baixo. Cada jogador irá retirar 5 cartelas. Na primeira rodada, o participante colocará a cartela sobre a mesa e irá dizer o resultado da adição em voz alta. Para cada acerto, o jogador ganhará 10 pontos. Repita o procedimento até que se encerrem todas as cartelas. Ganhe o jogador que obtiver mais pontos. Muito bem! Você terminou mais uma sequência de atividades. Está de parabéns! Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com seu professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.com.br Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Aproveite também para aprender o inglês junto comigo! Acesse www.migo.se-pmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.